O que é a onda? Desliza, que eu quero ver Desliza, que eu quero ver Vai dropar ou vai deslizar Vai dropar ou vai deslizar A simpatia, a perseverança e o sentimento Letralizaram o sorte do fingimento E disso tudo vai ser o lindo e grande do amor Ora, veja bem, eu sou poeta liberal Viver no sorriso de uma criança E uma banar da talba de um cão A beleza e a presença de um anjo da guarda constante Não sei se você me entende Mas eu não faço planos Eu vivo presente Procurando entender A tudo e a todos Eu vou surfando e cantando Eu vou, eu vou Eu vou surfando e cantando Ou você pega a onda Ou a onda tendo a você Ou você pega a onda Ou a onda tendo a você Desliza, que eu quero ver Desliza, que eu quero ver Vai dropar ou vai deslizar Vai dropar ou vai deslizar Vai meia A simpatia, a perseverança e o sentimento Mentalizaram o sorte do fingimento E disso tudo vai ser o lindo e grande do amor Ora, veja bem, eu sou poeta liberal Viver no sorriso de uma criança E uma banar da talba de um cão A beleza e a presença de um anjo da guarda constante Eu me entende Mas eu não faço planos Eu vivo presente Procurando entender A tudo e a todos Eu vou surfando e cantando Eu vou, eu vou Eu vou surfando e cantando Vai meia Cinquenta e cinco mil Vai meia cinquenta e cinco mil É uma onda de quinze metros Que dá uma vez por ano no avarinho E só as grandes peras Fiquem em cima Com as suas tronchas Eu quero ver vocês aí Eu quero ver vocês aí As gatinhas estão olhando agora aí Eu quero ver as peras Façam a palavra aqui no palminho Olha aí, palminho Façam a palavra aqui no palminho Cuidado Olha o suco A gente aqui não é palminho A sua troncha parece até o sublimarino E se eu tivermos fazer troncha no fundo do que não é palminho É um pesquivo, olha lá pro palminho Cuidado com a emenda Cinquenta e cinco mil Alô, 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 mochada E aí Aplausos